e de Fran News. Alô, alô, amigos da rádio e de Fran. É uma alegria retornar aqui com o nosso IDFran News, trazendo os lançamentos de livros e tudo aquilo que compõe os eventos relacionados ao movimento espírita, todas as ações do movimento espírita realizados aqui na cidade de Franca, em todos os lugares do nosso país. Hoje nós estamos trazendo para vocês um lançamento, Meditação Espiritismo, dos autores César Braga Said e Sílvia Viana Said, prefácio de Andrei Moreira. Esse livro traz aqui as técnicas de meditação embasados na prática e no estudo científico desta situação, mas com uma visão espírita sobre os benefícios da meditação na vida de todos nós. Teoria e prática para que você desfrute dos inúmeros benefícios da meditação, autoconhecimento, silêncio, harmonia, paz, espiritualização, atenção plena. Alcance a saúde mental, emocional, física e espiritual com este excelente livro, Meditação Espiritismo, Espiritismo, dos autores César Braga Said e Sílvia Viana Said. Não deixem de conferir aqui na nossa livraria do IDFran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Também anunciamos para todos os nossos ouvintes que está acontecendo do dia 7 a 10 de julho, portanto, até este próximo domingo, a festa Julina em benefício do berçário Dona Nina, para auxiliar nos atendimentos que são feitos lá no berçário, essa instituição querida por toda a população de Franca e região. Então, como tradição, a festa acontece na Avenida José da Silva, que é a continuação da Avenida Integração, ali perto do Parque de Exposições Fernando Costa, do dia 7 a 10 de julho. compareça, não deixe de participar dessa festa tradicional e também auxiliar os trabalhos do berçário Dona Nina. Gostaríamos também de anunciar a todos os nossos ouvintes que vai acontecer no dia 17 de julho, agora, das 8h30 às 11h da manhã, o sétimo encontro paulista da área de estudos do Espiritismo, conhecendo o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Este evento é uma promoção da UZ, Estadual Paulista, e você pode conferir aí no nosso vídeo o endereço para as inscrições. Não deixe de participar deste estudo sobre o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Ok? Ficamos por aqui. Rádio Defran, o amor está no ar. Muito obrigado. Você ouviu, EAD, Fran News.